Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer o post porri da música Me leva pra casa, escrito nas estrelas e saudade da Lauana Prado Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook Cifras Violão Facilitado Com as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook ainda conta com um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Ensinando a música passo a passo E se você adquirir o ebook pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai receber um super bônus Então não perca tempo, vai lá e dá uma conferida E na videoaula de hoje, eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música E lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Então não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido Agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei, e me dei, sempre a pessoa errada E o amor, que ganhei, só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava E o amor, é você, oh, oh, leva pra casa Me leva pra casa Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim E acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim E agora eu sei muito bem, e eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor, de cartas claras sobre a mesa É assim Sigo o destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor, estava escrito nas estrelas Tava assim Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro quanto tempo faz Talvez eu seja no seu passado Mais uma lágrima Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Bom, e se você acha que esta música não ficou legal no tom da sua voz Eu já gravei outras duas versões Uma na versão original E outra em outra tonalidade Eu vou deixar os links aqui embaixo das videoaulas Vai lá e dá uma conferida Bom, e os acordes que vamos usar nesta música serão esses Será o acorde de Dó maior O acorde de Sol maior O acorde de Fá maior O acorde de Mi menor O acorde de Lá menor E por fim O acorde de Ré menor Bom, e para aquele que não sabe fazer pestana No lugar do acorde de Fá maior Eu vou passar o Fá simplificado sem pestana Que fica desta forma Bom, e para achar o Fá simplificado você monta um acorde de Dó Aí você vai descer o dedo 2 uma corda para baixo E o dedo 3 uma corda para baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda Ficando desta forma E lembrando para você tirar um som limpo do Fá simplificado Você deve tocar apenas da quarta corda para baixo Bom, e o ritmo que vamos usar nesta música será um ritmo simplificado E ele vai ficar desta forma Bom, e ele é deste jeito É duas para baixo Duas para cima E uma para baixo Repetindo duas para baixo Duas para cima E uma para baixo E eu vou dividir este ritmo em duas partes Para facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar desta forma Será duas para baixo E uma para cima Repetindo duas para baixo E uma para cima E a segunda parte uma para cima E uma para baixo Repetindo uma para cima E uma para baixo E juntando as duas partes fica desta forma Baixo, baixo, cima, cima, baixo E é só você ir praticando este ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos E vamos ajudando-os Guaragem Eu vi